Eu queria amar você Alguém você tá respondendo Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Vazinho, resenha Se já tá com outro cara Me avisar não custa nada Mentira, bizarra Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Quem é seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu? Por que tu gosta só de quem não presta? Diz que anda ocupada Mas não passou uma noite em casa Vazinho, resenha Se já tá com outro cara Me avisar não custa nada Mentira, mentira Mentira, bizarra Quem é seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara agora Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora Foi de verdade ou da boca pra fora E seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só de quem não presta Porque tu gosta só de quem não presta Me diga seu amor E seu amor, ele ou eu? Fala na minha cara Tudo que a gente viveu Foi de verdade ou da boca pra fora E seu amor, ele ou eu? Isso é o que me interessa Será que ele te mereceu? Porque tu gosta só de quem não presta Eu queria amar você Eu queria amar você